O que a bandeira americana se mexe na Lua? Já que na Lua não há atmosfera como na Terra, não é possível que haja um vintinho para deixar uma bandeira esticada. Esse movimento aparente que vemos nas imagens nada mais é do que o resultado da força feita pelos próprios astronautas ao encostarem nela, o que acaba com as teorias da conspiração de que foi tudo gravado aqui no nosso planeta. Como não há atrito, ela se moverá até dissipar toda a energia, assim como uma mola, até ficar em repouso. Claro que a NASA sabia disso, afinal deixar uma bandeira caída na Lua não seria nada legal para a propaganda americana. Então, a solução foi colocar um suporte na parte superior para mantê-la hasteada o tempo todo para ficar bonitinha na foto. Infelizmente, a bandeira da Apolo 11 acabou caindo no momento em que o motor foi ligado na hora de voltar para a órbita lunar. Mas as das demais missões estão firmes e fortes, sendo as teorias da conspiração, as únicas coisas realmente caídas por lá. Qual é o combustível de um foguete? Pode parecer que os veículos espaciais são ouvidos pelos mesmos componentes químicos, que no caso dos foguetes são os propelentes, por já conterem o combustível e o oxidante para a reação. Eles são divididos basicamente em três grupos, os sólidos, líquidos e hipergólicos. O primeiro é um tipo de pó compactado que é colocado dentro do tanque e depois de ligado não é possível mais pará-lo. O principal utilizado é o HTPB, o polibutadiene com terminação hidróxlica, que mais parece um xingamento em alemão. Há também os líquidos que são cada vez mais comuns, como hidrogênio, metano e querosene, a depender do motor utilizado. Eles são misturados com oxigênio líquido na câmara de combustão, após serem pressurizados por uma potente turbina. São ótimos em rendimento, mas a engenharia dos motores é muito complexa. Já os propelentes hipergólicos são líquidos, porém entram em combustão espontânea quando misturados, sem precisar de uma turbina, o que é uma grande vantagem. Porém, eles são extremamente tóxicos, como por exemplo as hidrazinas misturadas ao tetróxido de dinitrogênio. Você sabia que já fizemos rali na Lua? Os Lunar Roving Vehicle foram utilizados durante as missões Apollo 15 a 17 e permitiram que os astronautas tivessem uma maior mobilidade em solo, podendo viajar por quilômetros ao invés de caminhadas curtas ao redor do local de pouso. Um dos principais requisitos do veículo era poder ser levado junto com os astronautas e não necessitar de um lançamento extra. Então ele foi transportado dobrado dentro de um compartimento do módulo lunar e depois sendo desdobrado e liberado no solo. O veículo era elétrico e tinha um alcance de 92 quilômetros e poderia carregar 490 quilos, o que permitia levar equipamentos e experimentos científicos enquanto os astronautas exploravam a superfície lunar. As rodas eram feitas de uma trama metálica de zinco e titânio para que o veículo pudesse se movimentar e não atolar no fino rigolito que cobre o solo. O design é bem diferente e em muito lembra um bug feito a partir de um fusca, com a diferença que se fosse uma fuqueta, provavelmente funcionaria até hoje. E foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço. Em 1998, o tenente-coronel Marcos Pontes foi selecionado entre diversos candidatos para ser o primeiro brasileiro a ir ao espaço. Para isso, ele teve que passar por todo o treinamento e preparação da NASA para se formar um astronauta e ir para a Estação Espacial Internacional. No início, a ideia era voar a bordo do ônibus espacial em uma missão que levaria o Express Palette, o primeiro componente brasileiro para a ISS. Porém, o Brasil fez zero esforço para que este equipamento fosse construído e entregue para lançamento. Mesmo após muitas tentativas, inclusive pelo lado de Marcos Pontes, o Brasil acabou afastado, entenda-se expulso da Estação Espacial, e o nosso pobre brasileirinho não teria mais onde voar. Sendo assim, o governo brasileiro meteu o famigerado louco e comprou um assento na Soyuz em um acordo com os russos. Apesar disso, ele voou em 30 de março de 2006 a bordo da missão Soyuz TMA-8, ficando uma semana a bordo da ISS, tornando-se o primeiro e até então único brasileiro a voar ao espaço. Você sabia que a NASA largou vários espelhos na Lua? Medir distâncias no espaço não é nada fácil, pois você não pode esticar uma trena e medir quantos quilômetros tem da Terra até a Lua. Para isso, os cientistas tiveram que queimar alguns neurônios, até que James Fowler escreveu um artigo que propunha colocar um refletor na Lua e disparar um laser que bateria neste espelho, que voltava para a Terra medindo quanto tempo demorava para o retorno do sinal, tendo então uma medição precisa da distância. A ideia de Fowler acabou sendo colocada em prática e enviada na missão Apolo 11, em 1969, e permitiu que a distância entre a Terra e a Lua fosse medida com uma precisão na casa dos milímetros. Outros refletores foram enviados nas missões Apolo 14 e 15, sendo utilizados até hoje, e esta tecnologia permitiu que descobrissem que a Lua está por volta de 385 mil quilômetros daqui e se afasta a 3,78 centímetros por ano. O que a gente ainda não descobriu é o que passa na cabeça de quem nega a ir da Lua. Como é a comida dos astronautas? Diferente daqui da Terra, no final do dia os astronautas a bordo da estação espacial não conseguem pedir aquele hamburgão com fritas caprichado na gordura, pois precisam ter uma nutrição equilibrada que ao mesmo tempo seja segura de armazenar e de fácil preparo e consumo. Outro motivo importantíssimo é evitar a formação de gases, afinal de ambiente inóspito já basta o espaço do lado de fora. Então facilitar a digestão é fundamental para a sobrevivência à bordo. No começo da exploração espacial, a alimentação se limitava a pequenos cubos de comida em pó desidratada, além de líquidos viscosos colocados em bisnagas que lembravam muito as pastas de dente. Atualmente, os astronautas têm um verdadeiro cardápio para escolher baseado em refeições como as que fazemos na Terra, como espaguete, frutas, vegetais e muito mais. Além disso, algumas folhas e outros alimentos são plantados para fins científicos e são consumidos complementando o banquete espacial. E para mais curiosidades gastronômicas do espaço, siga o Space Orbit. Que os foguetes soltam um pum antes de lançar. Você já deve ter visto aquela grande quantidade de fumaça saindo de dentro do foguete antes do lançamento e pensou que havia alguma coisa de errado. Mas pode ficar tranquilo que justamente por isso estar acontecendo é que está tudo bem. Como no espaço não há oxigênio, os foguetes precisam levar tudo o que precisam para realizar a queima de seus propelentes. Sendo assim, ele fica por volta dos 200 graus negativos. Isso é feito porque o oxigênio líquido é muito mais denso que o gasoso, então levá-lo no estado líquido acaba sendo uma grande vantagem por caber mais dentro do tanque. Mas como nem tudo é perfeito, o oxigênio começa a aquecer e pressurizar o tanque, uma verdadeira prisão de ventre espacial. Logo as óvulas entram em funcionamento e mandam aquela bufa para fora. Quando o oxigênio criogênico encontra o ar, ele condensa a umidade formando vapor d'água naquela cor característica branca, só que sem o cheiro ruim. Os sistemas em solo continuam a todo momento repondo o oxigênio líquido para manter a quantidade ideal, só parando antes do lançamento.